19 de outubro de 2024, sábado, meio-dia, estamos aqui em Santana do Cariri. Vamos mostrar um pouquinho da cidade para vocês, que está quente, nós estamos esperando a estiagem e iniciando a cidade aqui, olha, Santana do Cariri. Vamos mostrando a cidade para vocês. Logo a entrada, aqui tem o Santuário da Menina Benigna, tem o Museu de Paleontologia, tem também dois geocítios em Santana, Ponte de Pedra e Parque dos Pterossauros. Coloca nos comentários se você conhece Santana do Cariri. Aqui é o hospital, hospital maternidade Senhora Santana, praça 25 de novembro, aí tem restaurante Santa Ana, esse restaurante. Bem chique na esquina, o restaurante. Olha, gente, a rádio, rádio educativa e o que visitar ali tem a placa. Que é pra você matar a saudade nessa cidade. Pedra do Certe, olha que legal essa casa. Chegamos aonde, Clíncia? Olha esse casarão, gente, histórico. Meio dia nesse sol, moça, pra vocês aqui é a cidade. Passando já próximo do casarão, não, do Pedro Pelinto, não. Olha o estilo das casas, tá vendo? Olha, ainda tem as casas antigas, as fachadas. E aqui tem, agora eu tô percebendo, muitas lojinhas em homenagem à Benigna. Benigna, rua, Furtado Leite. Isso aqui também é bonito essa parte, olha o histórico. Fundação José Furtado Leite, Patronato Joaquim Ferreira, Lima, Espaço Literário. É uma panificadora. Aqui essa praça que tem essas seringueiras. E ali em frente é a casa, que é o museu, não sei se ainda tá funcionando, do Coronel Felindo da Cruz Neves. Olha, casarão, tá fechado, mas eu já mostrei esse casarão por dentro. E aí foi, é, esse casarão tem o soto na parte de baixo, olha a estrutura desse casarão. É praça Coronel Felindo da Cruz, essa praça. Felindo da Cruz. Já almoçamos bem aqui perto, já ali, não sei se ali, afinal. Não tá mais um restaurante que a gente almoçou, mas fechado. Hoje é sábado, não sei se a feira tem no sábado aqui. Se teve, já acabou. Aqui vai para o geossítio. É, daqui é 4 quilômetros, vai para o geossítio. É, é, floresta petrificada. Não, não. É o Parque dos Pterossauros. A 4 quilômetros daqui. Passou, olha lá, uma cidade bem desenvolvida. Tem essas casas antigas ainda, como vocês podem ver. E aqui é o museu. Vamos entrar. Vamos ver, para a oncologia. Vamos entrar aqui no dinossauro. E aqui em Santana do Cariri tem o Parque dos Pterossauros, tem a Pedra Cariri e tem também o Pontal da Santa Cruz. São 3 geossítios. E olha que legal, esse dinossauro que fica bem aqui em frente. A praça. É o cartão postal da cidade, olha gente. Enorme. O rabo dele termina bem aqui. E vamos no museu com vocês mostrar também. Aqui está agarrado lá, para não cair. E aqui diz assim, reforma e tematização da praça Maria Elaina Paiva. Prefeito Municipal Pedro Henrique Correia Lopes. Aí aqui, a data é 2020, dezembro de 2020. Aqui já são essas, acho que é a floresta petrificada, que tem missão velha. Então eles trouxeram essa parte aqui, deveria colocar uma plaquinha falando. Eu acho que seja, bom, não sei. Vamos nós. Ali no museu. Aqui é climatizado, é gostoso o ambiente. Estamos no Museu de Paleontologia Plácido Cidade em Nuvens, que é a parte da Chapada do Araripe, representada. E onde é que está Santana do Cariri? Bem aqui. Então quem está em Santana do Cariri, onde nós estamos, aí vem para o Pontal da Santa Cruz, que é um geocítio também. E o outro geocítio é o Parque dos Pterossauros. E aqui é o calcário laminado, afloramento, o bairro Inhumas. Pina de calcário laminado. E aqui é a formação. Como é que é interessante, gente. Vem aqui, olha. Gente, aqui são os Pterossauros, representados aqui, tem de um metro e meio a oito metros e meio que existiam. Aqui, gente, está uma representação do Geoparque Araripe, que são agora onze geocítios. Que o mais novo é o Meirante do Caldas e o Arajara. Então essa partezinha branca é onde são os geocítios reconhecidos. Chegando aqui são os troncos petrificados da Araucária. E a Araucária, meu povo, tem muito lá no Paraná, que tem até o Pinhão. Então tem há mais de 150 milhões de anos, aproximadamente. Que maravilha! E aqui já é um tronco mais pesado, porque toda a matéria silicificada foi introduzida aqui. Então ficou o mesmo formado, porém petrificado. Aqui no Museu de Paleontologia, Santana do Caleri. As plantas com sementes são as giminospermas. Minha gente, você veio. Doze anos, doze anos. E ela, doze anos, e eu aprendendo com ela. Tenho que ser professora, pode ter sete anos. Eu estou aqui quebrando aqui para fazer giminospermas. Giminospermas. Reperto dez vezes essa palavra aí do outro lado. Giminospermas. Que são as plantas com sementes. Ó. As plantas com sementes. Então está aqui no laminado, né? Calcaro laminado, é isso? É. Olha. As plantas com sementes. Aí as plantas com flores e frutos são as angiocernas. É feito sete vezes. Angiocernas. Gente, é bom demais você aprender. Por isso que eu digo assim. A educação, ela é muito linda. Porque assim, é um aprendendo com o outro. Quer dizer, eu estou aprendendo com ela, porque ela tem onze anos. Seu nome é? Doze. Ou tem doze anos. Seu nome é? Laura. Laura. Eu aprendendo com ela. Isso é magnífico. Essa troca de experiência. A gente nunca sabe de tudo. Então as flores e frutos são as angiocernas. As plantas. Angiocernas. 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 Tem que sair. Cadê? Mostra pra gente. Aqui, ó. Tem dois espelos. Esse aqui. E esse aqui também. Aqui também. Olha, gente. Que show. E agora quais? Tem as pteridófitas. Que são as plantas samurais. Quer nem pegar. Pter? Pteridófitas. Pteridófitas. Sim. Acertou. Cadê? As pteridófitas. As plantas samambaias que são as pteridófitas. Sim. Elas são até mais fósseis de pronunciar. É. Muito bem. Simulação de escavação e paleontológica. Os fósseis verdadeiros e alguns materiais. Aqui é verdadeiro? Sim. São todos os fósseis de peixe. Se quiserem tocar, podem ficar à vontade. Pronto. Aqui, gente. Os fósseis verdadeiros. Que é encontrados no parque dos pterossauros. É. Também. Também. Tá aqui, olha. Esse aqui também, olha. Tá vendo? São os desenhos das escavações. Mas é de verdade? Sim, é de verdade. A asa de um pterossauro parcialmente completa. Não está completa e essa parte de uma amarela são as que foram encontradas e que estão dentro do espostor. Essas aqui. E essas que estão em branco são as que faltam por causa de sucência. Essa asa foi encontrada lá em São Velho e esse pterossauro chegava a 5 metros de envergadura. Aqui a réplica tinha um crano de pterossauro. Bom, gente, aqui mais asas aqui, olha, encontradas. Aqui é o quê? Aí é um pterossauro completo. Completo. Aí tem parte do crânio, da asa, da pata. Tem até um fósseis de um peixe. Tô vendo. Três asas de pterossauro de verdade. E aqui já é uma réplica. É uma réplica da asa e umas réplicas da parte do peixe. Réplica também. Fósseis do crocodilo anão. É, e nesse painel a comparação do tamanho dele é de um gato doméstico. Aqui dentro a gente vai ter essa réplica aqui nele. Que serve pra mostrar como ele era, no seu tamanho real, já no seu tamanho anúncio. Que é o fóssil da... Como é o nome? Ararifino Placidade. Eu não vou repetir. Tá bom. Não vou repetir. Bom, esse foi dado em homenagem ao fundador do museu. Que é Plácido Cidade Nuvens. Gente, aqui é três fósseis de carapaça, de tartaruga. Aqui tá mostrando uma réplica. E ali é outro fósseis. E aqui mostrando como eram antigamente as tartarugas. Então tinha um pescoço bem grande, que você tornava presa fácil dos seus predadores.